Fala, pessoal! Vamos agora falar aqui sobre um aspecto muito importante quando você fizer a sua importação, é sobre as etiquetas que tem que vir nos seus produtos, tá? Vou falar aqui, tá? A maioria são esses elementos que eu vou constar aqui agora, independente do tipo que tem de importação. Pode ser simplificada ou pode ser uma importação também formal usando despachante, aduaneiro e você tendo radar CXCOMEX, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, você precisa de colocar naqueles produtos, tá? Isso aí até seguindo o Código de Defesa do Consumidor, tá? Porque a norma brasileira, ela exige que quando você vai comercializar os seus produtos, tenha constando isso nas etiquetas dos produtos. Então vamos lá. Primeiramente, produzido aonde? Se é da China, colocar lá. Produzido na China. Número dois, você colocar lá a validade daquele produto. Se ele tem algum prazo de validade ou se ele não tem. Se ele não tiver prazo de validade, colocar prazo indeterminado, tá? Número três, você colocar o importador que trouxe aquele produto. Aí você coloca a razão social com o CNPJ. Pelo menos o CNPJ você tem que colocar lá, tá bom? E número quatro, você colocar uma referência, um produto, um código daquele produto pra conseguir identificar que produto que é aquele, que código que é aquele, tá? Isso é muito importante. Quando você compra pedidos maiores, você já pode vir pedir esse pedido lá da China, tá? O seu fabricante, ele já vai fabricar aquela etiqueta, ele já vai pregar aquela etiqueta, ele já vai fazer tudo pra você. Caso não seja uma quantidade menor, por exemplo, você trazendo menos, né? Talvez ele não queira fazer esse serviço pra você na China. Então você, quando chegar ao Brasil, por exemplo, numa importação simplificada pra você comercializar ou vender, né, pra outro lojista, você precisa de fazer uma etiqueta, tá? Isso dá pra fazer numa etiqueta normal de código de barras, você acrescentar esses produtos, coloca lá o código do seu fabricante, do seu sistema lá, né? Até fica mais claro, mais rápido pra você passar aquele código de barras e é muito tranquilo de você fazer. Mas não pode deixar isso porque pode ser que chegue alguma fiscalização no seu negócio e se tiver aí no varejo, por exemplo, eles vão pegar no seu pé e podem até aplicar multas ou até recolher os seus produtos, tá bom? Então, fica ligado aí, não deixe de fazer essa etiqueta pros seus produtos quando eles chegarem no Brasil ou se o seu fabricante puder fabricar pra você ainda e já colocar lá na China esses produtos antes de sair, melhor ainda, beleza? Beleza?